A partir de 2016, a Força Aérea vai receber 28 aviões KC-390, a maior aeronave já projetada e fabricada no Brasil. O investimento total será de R$ 7,2 bilhões, valor que também inclui um pacote de suporte logístico. O projeto conjunto entre a FAB e a Embraer conta com a participação de mais de 50 empresas brasileiras e já tem possibilidades de venda para Argentina, Chile, Colômbia, Portugal e República Tcheca. No Brasil, os KC-390 vão substituir a frota dos turbo-hélices C-130 Hércules, hoje utilizados para missões de transporte e de reabastecimento em voo. O novo avião, com capacidade de levar até 23 toneladas de carga, terá a vantagem de ser mais rápido e incluir tecnologias como sistemas de autodefesa. É uma aeronave que tem um sistema de guerra eletrônico mais moderno, é uma aeronave que tem uma blindagem que lhe permite operar em ambientes hostis. Então, para a Força Aérea, além da substituição do C-130, um ganho operacional para aviação de transporte e reabastecimento é inimaginável. Para desenvolver o KC-390, os engenheiros da Embraer analisaram os pré-requisitos estabelecidos pela FAB e acompanharam missões a bordo de aeronaves. O avião será capaz de operar desde o calor da Amazônia até o frio da Antártica. Também deverá lançar paraquedistas, transportar blindados e até servir como UTI aérea. Outra missão prevista é o combate a incêndios florestais. Hoje, todos os sistemas já estão em testes em uma das sedes da empresa em São José dos Campos, também em São Paulo. Um simulador da cabine avalia parâmetros de voo, enquanto engenheiros estudam cada um dos sistemas da aeronave.